Lea é o nome da jogadora acrobata, ela jogou a bola na área e Pamela de cabeça mandou para a rede. Foi o primeiro gol da seleção brasileira na goleada sobre o Paraguai no campeonato sul-americano sub-20. Lea e o lateral cambalhota, que arma! O Brasil venceu o jogo em Porto Alegre por 5 a 0 e se classificou para a fase final. E aí